olha o peixe aí galerinha atirando o peixe nossa veio recheado hein caraca aí ó é peixe olha veio recheado de peixe hein vem neguinho olha pra isso que pescaria maravilhosa aí cai dentro do rio aí cacete ali ó dois matando o peixe ali então vai ficar só o V2 essa é bom esses dois é bom né tá na chave e aí e aí e aí e aí